Boa noite, o Conexão Porto Indústria desta terça-feira está começando. Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos promove no próximo dia 24 o evento Saúde 5.0 Porto e Cidade Inteligente 2030, um encontro que vai mostrar como investir na humanização pode afetar diretamente a produtividade no Porto de Santos. A tecnologia tem feito cada vez mais parte das atividades portuárias, mas o trabalho humano em algumas áreas ainda é fundamental e cuidar da saúde destes profissionais precisa ser algo constante. Antes de tudo, esse conceito da saúde 5.0 é justamente colocar o ser humano no centro do desenvolvimento tecnológico. Ao contrário do que as pessoas possam imaginar, você criar mecanismos tecnológicos de atendimento à saúde humaniza, porque dá mais acesso à população, aos cuidados. Eu não digo só a medicina, mas aqui a gente tem um contexto mais amplo de saúde, inclusive saúde laboral. Através das ferramentas de teleatendimento e telesaúde, você pode, inclusive, detectar previamente algumas doenças, como, por exemplo, deficiência auditiva, deficiência de visão. E isso, num contexto portuário, ele pode prevenir inúmeros acidentes. Então, você imagina o tanto de acidente que isso pode prevenir no manejo, na operação de máquinas pesadas. Essa é só uma das dimensões em que isso pode ter um impacto positivo. Mas a gente viu, por exemplo, na pandemia, os portos, historicamente, são portas de entrada de endemias e pandemias. E essas tecnologias, elas vêm com o potencial de tornar uma parreia sanitária nos portos, uma vez que é possível, de forma mais séria e mais eficiente, fazer a detecção dessas ISPs. Segundo o Alexandre Eusébio, hoje já existe a consciência de que um trabalhador saudável minimiza prejuízos para as empresas. Existe uma atualização da norma de segurança do trabalho, da NR1, e justamente estuda-se uma possível epidemia de doenças mentais. devido a todo um contexto que nós estamos vivendo de pressão no trabalho e inúmeras outras coisas que podem levar o trabalhador a um desequilíbrio, desequilíbrio até mental que possa prejudicar, inclusive, a sua integridade no trabalho. Então, essas tecnologias e essa proposta de democratizar e de facilitar o acesso com tecnologia para a saúde, ela vem justamente para atender essas demandas. Você também citou a diminuição do afastamento do colaborador, uma vez que ele tenha mais celeridade no atendimento médio. Por isso, a Associação Comercial de Santos vai promover um evento no dia 24, propondo uma reflexão para os mais diversos setores. Ele vai acontecer no ato da assinatura do Termo de Compromisso da Associação ao Movimento de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Movimento ODS Santos 2030. E as inscrições estão abertas pelo site, assim como a programação completa está aberta para o público. O objetivo desse evento é discutir esse conceito da saúde 5.0, porto em cidade inteligente. Esse evento, ele é um evento que tem, assim, uma importância não só para os profissionais de saúde, mas como eu salientei antes, a partir dessas ações vai se abrir um campo de trabalho muito grande e desenvolvimento de novas tecnologias para atender a saúde 5.0. Quem ganha é a região também, porque a partir da integração de dados você pode melhorar e, principalmente, diminuir muito o custo da saúde pública. Dentro da programação, destaque para a presença de uma referência no país na área de telemedicina, o professor doutor Chau Nguyen. O professor Chau, ele já veio diversas vezes aqui em Santos, inclusive Santos é uma referência nacional em legislação de telemedicina. Temos aqui em Santos, numa escola municipal, uma telecabine, uma cabine de telesaúde, já exemplificando e colocando em prática esse projeto do Santos Jovem Doutor. O professor Chau é uma referência nacional em saúde 5.0, professor doutor da Faculdade de Medicina da USP e ele vem aqui para o evento, a palestra magna sobre os conceitos de saúde 5.0. Esse palestrante, o próprio currículo dele, mas é imperdível a oportunidade de assistir essa palestra. Depois do evento, a ideia é colocar a troca de experiências em prática. A nossa proposta no evento é dar um ponto de partida de um grupo de trabalho para atuar em três frentes. A cultura da saúde 5.0, políticas públicas que facilitem o acesso à saúde e ações estruturantes. Então, quem são as pessoas que podem participar e têm interesse em participar? Primeiro, os profissionais de saúde, como eu falei para você, todos os profissionais de saúde, não só médicos, mas médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, os profissionais de gestores, tanto de instituições públicas como privadas e também os técnicos. Quando eu digo técnicos, são os engenheiros, os arquitetos, profissionais da tecnologia da informação que fazem com que a tecnologia seja um ferramental para que esse conceito possa ser colocado em prática.